Em um mundo de valores invertidos, onde quem prende bandido é considerado ditador e quem invade terra é chamado de democrata, surge Naíbe Bukele, presidente de El Salvador. Como poderíamos chamá-lo? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Naíbe Bukele, de 42 anos, é o atual presidente de El Salvador desde 2019. Ele conseguiu se reeleger agora, em 2024, com a esmagadora soma de 83% dos votos, um resultado muito positivo que mostra a satisfação popular com a sua gestão. Natural de San Salvador, a capital do país, ele não faz parte da política tradicional do país, nem é afiliado aos principais partidos. Na verdade, ele tem brigado feio com todo o status quo da velha política de lá. Assim como o Javier Miley, o famoso libertário argentino, Bukele agiu logo no início do seu governo, adotando medidas drásticas contra o narcotráfico, contra a violência e contra a influência venezuelana em seu país. Por outro lado, também tomou medidas que desburocratizaram o país, fomentam o empreendedorismo, a livre iniciativa, o comércio e o turismo. Como ele tinha uma agência de publicidade, o cara é muito bom de imagem e sabe usar bem as redes sociais para promover a si próprio e suas ações. Inclusive, tem divulgado em seus sites e redes sociais suas ações desde que era prefeito de uma pequena cidade já em 2012. Depois, em 2015, passou a ser prefeito de San Salvador e foi quando ele ampliou suas ideias. Não tem como negar que o cara é um sucesso, mas seus inimigos o chamam de populista de direita, autoritário, radical religioso e até mesmo antidemocrático, negacionista e homofóbico. Quem diria, hein, Bukele? Já tô começando a gostar de você. Mas enfim, será que nosso presida bitconheiro é um tirano malvadão ou um grande visionário? Será que esse estilo autoritário o leva a prejudicar ou a beneficiar as pessoas de El Salvador? Pessoal, não tem como. Para entender esse e todos os dilemas que somos expostos na nossa vida, temos que recorrer aos clássicos. Então, senta que lá vem a história. Platão, em sua obra, A República, nos empresta vários ensinamentos sobre a natureza dos governantes que nos ajudarão a julgar que tipo de governo Bukele exerce e desenvolve em El Salvador. Já é praticamente senso comum falar que Platão defende o conceito de rei filósofo. Mas o que será que pretendia nosso clássico amigo ao cravar tal conceito? Então, como esse é, na verdade, uma junção de dois conceitos, o de rei e o de filósofo, nos compete explicar seus significados à luz do entendimento da época, traduzindo-os para termos contemporâneos quanto possível. Assim, de maneira geral e simples, filósofo é aquele que busca a verdade. Ponto. É só isso. Platão vê que, para a pessoa se aprofundar na busca pelas verdades universais, fatalmente ela terá que abdicar de praticamente todo o resto da sua vida. É quase que uma visão monástica da coisa, que Platão se inspira em Pitágoras. Então, nada de se corromper por poder ou status, ou de se vender por dinheiro. A verdade é um fim em si e se coaduna com a beleza e a justiça. Além disso, para Platão, uma vida de estudos anda junto com exercícios físicos, treinamento para a guerra e boa alimentação. Essas ideias só foram complementadas por São Tomás de Aquino, que adiciona uma visão transcendental. Ou seja, o filósofo precisa manter corpo, mente e espírito fortalecidos. Nós, do Visão Libertária, almejamos nada menos que ser contados entre os discípulos dessa cultura e, buscando uma ética universal e a lei natural humana, desejamos construir um modelo de sociedade que se baseie em verdades imutáveis. Então, a despeito da natureza cambiante das coisas, se buscamos verdades universais, poderíamos ser tidos como os filósofos do nosso tempo. Aí já vem o burocrata a dizer Como alguém pode se arrogar filósofo se não cursou filosofia como Marilena Schaui? Pois é, agora pergunto, o que Platão diria de Marilena Schaui? Mas, tratando agora do conceito de rei, talvez esse seja o mais deturpado hoje em dia. Para os clássicos, a administração de qualquer empreendimento humano obedece a apenas alguns modelos que vão variando ao longo da história, sendo o governo de um, de alguns ou de muitos. Se há apenas um administrador, é uma monarquia ou mono-arquia. Em tradução livre, governo de um. Mas, espera aí, uma ditadura também é o governo de um tirano, que detém todo o poder em suas mãos. Então, qual a diferença? Inclusive, no filme O Ditador, uma comédia satírica lançada em 2012, o personagem Aladim é um tirano autoritário em seu país no norte da África, o governando com mão de ferro, promovendo a opressão e o culto à personalidade. Ele vive uma vida de luxo, ostentação e promove políticas autoritárias, sem qualquer consideração pelos direitos humanos ou pela representatividade do povo. Então, segundo nos conta esse filme, seriam reis e ditadores uma mesma classe de gente? Não para Platão, que os separa segundo um conceito universal e imutável. Reis são os administradores que governam segundo a lei natural humana. Assim, direcionam ações para o desenvolvimento da sociedade, enquanto ditadores governam em contraposição à lei natural humana, tomando ações que destroem a sociedade. O fato é que somos levados a pensar esses conceitos sempre em termos de governos estatais, mas a verdade é que eles funcionam para qualquer estrutura pública ou privada. Então, pense no mundo empresarial. Vamos imaginar o seu Manuel, que é dono de uma pequena padaria. Se ele empreende esforços para produzir ótimos pães e bolos, diversificando seus produtos e atendendo cada vez melhor seus clientes, ele é um rei e seu empreendimento rumo ao sucesso. Seus pães alimentam e atendem às demandas da comunidade, gerando empregos e suas ações promovem o desenvolvimento de todos à sua volta. Agora, por outro lado, se o seu Manuel batiza farinha de trigo, economiza no leite, bota ovo estragado na massa, destrata empregados, não paga o aluguel e briga com os clientes, ele se torna um tirano. Seus pães pioram a saúde dos clientes e suas ações fazem mal à comunidade. Agora, imagine que essa empresa desse padeiro agressivo é financiada por impostos? Ah, agora ficou fácil, né? Você já se deu conta que, caso o seu Manuel sacaneie geral numa economia capitalista, ele vai à falência. Entendeu agora por que defendemos o livre mercado? O livre mercado é o maior gerador de reis e rainhas da história da humanidade, e não porque depende de elevado nível ético e moral de seus empreendedores, mas porque alinha os incentivos, punindo os que se comportam como tiranos e recompensando os que se comportam como reis. Muito se fala das monarquias naturais da Idade Média, modelo de sociedade que trabalhadores das mais diversas profissões aderiam a um determinado reino que lhes provia um sistema de justiça e proteção. Se estivessem descontentes, se o rei fosse se convertendo em um tirano, havia outro reino logo ali ao lado. Veja como a descentralização promove a competição entre entidades e desincentiva a tirania. Veja como as monarquias da Idade Média não eram paraísos, nem mesmo países como os Estados Unidos de hoje o são. Sempre quando se fala em ser humano, não há exatidão e previsibilidade sobre o rumo que tomará a sociedade, pois a ação humana não pode ser medida pelo rigor do método científico. O que estamos defendendo é que haja um sistema que alinhe incentivos para florescer o que há de melhor dentro de cada um de nós. Ou seja, um sistema que nos leve a ser monarcas e soberanos sobre nós mesmos e nossos negócios. Somente com essa liberdade e autonomia podemos servir ao próximo e melhorar a sociedade. Platão também via que todo e qualquer empreendimento humano, assim como as coisas da natureza, obedece a um ciclo de nascimento, crescimento e morte. Um ciclo de ascensão, plenitude e corrupção. Portanto, os governos, sejam eles de entidades públicas ou privadas, tendem ao mesmo processo. O desafio então passa a ser Por um lado, os heróis do nosso tempo estão a desenvolver novas ferramentas que nos proporcionam mais liberdade e autonomia. No entanto, por outro lado, há aqueles que estão agindo dentro de estruturas estatais mundo afora, restaurando a sanidade, a verdade e a natureza das coisas. Então, trago aqui várias perguntas. Se Bukele age para prender e punir assassinos, ele protege a natureza humana ou a corrompe? Se ele age para aumentar a soberania dos moradores de El Salvador, ele vai contra ou a favor da liberdade individual? Se ele afasta corruptos e oligarcas que se refestelavam no poder, ele economiza ou destrói as riquezas de El Salvador? Se ele incentiva o uso de Bitcoin, ele leva as pessoas a maior ou menor enriquecimento ao longo do tempo. Bem, aí vem os detratores da natureza humana a dizer Ah, mas ele não é democrata. Ah, ele não segue as leis. Pois é, se você quer democracia e lei, contente-se com o Brasil. Aqui está cheio de tudo isso, num modelo pra lá de coletivista e totalitário. Precisamos nos desfazer da embalagem, ou seja, das aparências, para encarar o produto e ver para que ele serve. E veja como o caso de El Salvador nos mostra que, à medida que a verdade e a natureza humanas são resgatadas, a vida das pessoas melhora. No país mais violento e um dos mais pobres da América Latina, El Salvador se tornou mais seguro e tem aumentado a riqueza e dinamismo de sua economia ao longo do tempo. Mas claro que essa não é uma defesa incondicional de Bukele. Muito menos queremos dizer que ele acertou em tudo o que fez. Claro que não. Ele é um ser humano, com suas limitações e falhas. Mas enquanto nos parecer que, sob seu governo, os princípios platônicos são mantidos, veremos avanços da sociedade salvadorenha nos vários aspectos que se possa medir e perceber. Além de Bukele, já se poderia falar sobre o milênio na Argentina. Será que o presidente libertário age como um rei? Ou como um tirano? Veja se você aprendeu os princípios que discutimos aqui e analise por si próprio. E aproveite para deixar nos comentários o que você acha. Enfim, para terminar, cabe dizer que o bem é como o sol que ilumina a inteligência e o pensamento. E quem perde a percepção do bem como balizador da vida, perde a capacidade de julgamento e dispersa suas ações em malefícios, mundo afora. O rei filósofo seguia por esse bem, não aquela falácia do bem comum, mas o bem que leva ao engrandecimento da alma, que inspira as pessoas às grandes obras e que nos faz ter um vislumbre do céu. É chegada a hora de assumir o reino sobre sua vida, direcionando-a para o bem, para o eterno, em acordo com a natureza humana e segundo seus talentos. E para continuar nesse assunto, veja agora o vídeo Naib Bukele, o presidente bitcoinheiro é reeleito com folga em El Salvador. O link segue aqui na descrição. Obrigado pela audiência! Este artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por Historiador Libertário e narrado por mim, do Chen Nunes Autossustentável. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também. Sabia? Basta se cadastrar no site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!